Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Vocês viram que hoje eu demorei pra caramba pra subir o vídeo da manhã, mas o YouTube Europa estava bugado e o vídeo não subia, não subia, não subia de jeito nenhum. Já estava quase chorando, porque pra mim já eram 4 horas da tarde quando o vídeo da manhã, que normalmente sai, pra mim 11, 15 da manhã vai pro ar, hoje foi as 4 horas da tarde. Não houve atraso da minha parte, realmente o YouTube não carregava, não carregava, mas eu cheguei pra você pra te dar um beijo especial no seu coração. Hoje nós vamos perguntar ao baralho cigano, como será o nosso amor entre os dias 25 e 31 de outubro? Tenho certeza que será de grande valia, de grande surpresa, né? Nós vamos... Eu amanhã vou estar postando um vídeo também de... Um vídeo de receita, uma receita bem curtinha, que é uma receita que pra mim eu associo a caminhar no bosque. Sabe quando você tem... Nós caminhamos muito aqui nos bosques, né? O europeu tem o costume de caminhar nos bosques, Eu, como sou casada com holandês, me habituei a fazer caminhada no bosque quase todo dia. E pra mim, antes de sair pro bosque ou na volta, eu faço uma refeiçãozinha mais reforçada pro bosque. É, porque é bastante energia e sempre é gostoso, porque você, que nem essa época assim, que tá bem outono, a gente... É, muito cogumelo, muita coisa. Você vai vendo pelo caminho, é gostoso, mas é cansativo. Um passeio que no verão, na primavera, leva 30 minutos, 45 minutos, no máximo uma hora. Quando eu saio caminhar no outono, pra mim leva uma hora, uma hora e meia, porque tem tanta coisa linda pra ver, eu sou apaixonada. E aí, eu pensei, por que não? Uma das receitas que eu gosto de fazer, antes de sair pra caminhar, Eu fiz a receita agora, quando nós voltamos da caminhada do bosque hoje, eu gravei, mas eu vou jogá-la no ar amanhã, sexta-feira. É super simples, mas é uma receitinha muito nutritiva em todos os sentidos, tá? Hiper econômica, mas top. Aí vai da tua criatividade, o que você faz em parte dela. E tem a parte, os ovos mexidos, você coloca nela aquilo que te apetece. E, como eu sempre digo, uma boa cozinheira não segue receitas. Ela usa as ideias e aquilo que tem na geladeira. Não é verdade? Porque nem sempre a gente tem disponibilidade de ir ao supermercado ou condições financeiras de comprar o que tem na receita. Então, a gente faz com aquilo que tem na geladeira. Todo mundo gosta. Vamos à criatividade. Então, a receita básica, que nós chamamos de pão, mas não é um pão, também não é uma panqueca, vocês vão ver. Mas, o ovo mexido, inclusive pela Melissa que está de férias aqui em casa, tinha que ter cenoura ralada. Ela gosta tudo com cenoura, 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 né? Então, eu fiz meu ovo mexido lá, que é parte da receita. Coloquei várias coisas, vocês vão ver. Aí, depois, você usa a tua criatividade e me conta como ficou o seu café da manhã especial pra você. Tá bom? Baixar a câmera. Quero deixar um super beijo pro Márcio Bens, do canal Márcio Bens. Pra Cris do Café com Ciganos, pra Proteste das Cartas de Maria Padilha, pra Meg, na Cozinha com a Meg, vocês firmes aí nas receitas fáceis e econômicas da Meg, também tenho certeza. E vamos lá. Eu vou pegar aqui três decks. E vamos perguntar o baralho cigano, como será a nossa semana no amor, do dia 25 ao dia 31 de outubro, tá bom? Hoje eu vou fazer diferente, eu vou pegar o baralho do Ganesha. Já aproveito e faço meu alongamento de dedos, porque essa carta é gigante. É gigante. Numa só palavrinha, algo especial do Ganesha pra vocês. Vamos ver a energia que vocês estarão aí emanando entre essa semana, né? Na semana que se inicia aí, no domingo e vai até o sábado do próximo final de semana. Vamos ver o que é que vocês estarão atraindo aí na vida de vocês. Adeus, eu agradeço pela clarividência, pela mediunidade. Adeus, eu peço proteção, pra que da minha boca saia a verdade, nada além da verdade. Adeus, encarecidamente eu peço que abençoe a cada um de vocês que passa aqui pelo canal, que deixa um joinha, que deixa uma mensagem aí, enfim. A cada um de vocês uma bênção especial, afinal, Deus sabe exatamente daquilo que nós estamos precisando nesse momento. Ao povo cigano, minha imensa gratidão. E ao povo cigano, encarecidamente eu peço que bendiga a cada um de vocês que está aqui. Eu gostaria que vocês soubessem que sempre eu leio todas as mensagens de feedback deixadas e eu coloco, eu faço uma leve, rápida prece de benzimento em todos vocês que deixam aí um feedback no canal, tá bom? É uma forma de abençoar vocês, ok? Ah, meu Deus, gratidão. Vamos ver a tua energia que escolheu o deck de Santa Sara pra essa semana. Energia do mágico, você estará se sentindo literalmente bem, você estará atraindo coisas boas. É como se algo mágico estivesse acontecendo nos teus caminhos. Algo que você vai estar se sentindo estranhamente leve, feliz, com borboletas na barriga. Isso é o que você estará sentindo, você estará emanando e você estará atraindo para os teus caminhos, tá? Essa sensação mágica leve. A lua, a foice, a cruz. A lua, a aliança, o chicote. Talvez é pedido a você que você confie mais, que você acredite mais, que você ore mais pela tua felicidade, tá? Algumas coisas serão tiradas do teu caminho. Talvez você esteja passando por um momento bastante difícil, isso será cortado. Vamos ver o que é essa aliança aqui. Eu vejo você prosperando no amor nessa semana. A mudança da prosperidade. Coisas novas, coisas boas estarão acontecendo. E eu vejo a tua situação amorosa caminhando a novos passos. Principalmente se for um relacionamento novo, tá? Para alguns aqui, para os casados, para os noivos, os compromissados, eu vejo uma estagnação na aliança. É como se algo não estivesse bem na aliança de vocês. Talvez vocês aí estejam começando a se abrir para um novo amor. Talvez o teu relacionamento atual não esteja tão bem assim, tá? Eu vejo você sentindo borboletas na barriga por uma nova pessoa que chega nos teus caminhos. A questão da aliança, realmente, para quem tem compromisso ou para quem já vive um relacionamento há mais tempo, eu vejo essa aliança bastante desgastada. Esse compromisso bastante desgastado. Onde você começa a sentir novas sensações, um despertar, um desejo, uma paixão por uma nova pessoa. Uma nova pessoa estará chegando ou já chegou nos teus caminhos. Eu vejo algo novo e essa situação mais nova, mais recente na tua vida, é que eu vejo prosperando a cada dia, se fortalecendo e novidades e mudanças chegando aí. E aqui a chave me mostra que você, na verdade, precisa estar tomando uma decisão. É pedido a você que você decida com muita urgência aquilo que você quer para a tua vida, tá? Está em você o grande poder da decisão, de dar esse passo, tá? Então, talvez, se você tem dúvidas, é pedido que você ore, que você entregue nas mãos da espiritualidade e que você deixe se intuir. Você saberá que caminho tomar. Então, para relacionamentos mais antigos, eu vejo bastante desgaste e novas situações chegando na vida de vocês, tá? Para quem não tem relacionamento nenhum, eu vejo, sim, também uma nova situação chegando e vocês aí, atraindo a paixão, o amor, as borboletas na barriga. Uma grande mudança depois de bastante tempo, de estar tudo parado, algo novo acontece, certo? Vamos ver aqui o que o Vladimir quer colocar para nós. Os trevos, o envelope, as nuvens, os caminhos e o urso. Realmente, eu vejo, se você já vive alguns problemas, um relacionamento problemático, tá? Eu vejo você, para muitos, inclusive, tratando, inclusive, divórcio nesse deck, tá? Santa Sara vem dizendo que as nuvens, que as dúvidas, que as incertezas ficaram para trás. Tudo passa, as coisas inovam. Precisamos estar prontos para aceitarmos o novo. Eu vejo que os que vivem em triângulo aqui, com certeza, uma nova paixão. Essa nova paixão falando muito alto nas decisões de vocês. Aquilo que Santa Sara já vinha dizendo, realmente, o Vladimir vem confirmando, tá? Então, se você vive uma situação desgastada, talvez é chegado o tempo de você tomar uma decisão e decidir o que você realmente quer para a tua vida. Olha, fim de dúvidas, open hide. É onde pede que você seja transparente. Veja o que você quer de verdade para a tua vida. Abra-se, né? Abra-se para o novo. Viva o novo. Tenha uma mente mais aberta. Aceite as mudanças, ok? É isso que a Ganesha diz para ti, complementando o que Santa Sara e Vladimir já diziam aqui, ok? E essa sensação nova, essa paixão, esse desejo novo que você vem sentindo por alguém, vai lhe fazer muito bem. Você só precisa tomar uma decisão. O que você quer de verdade para a sua vida? Porque ficar entre a cruz e a espada não é felicidade para ninguém, ok? Ô, tchau! Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Nós vamos ao deck número 2, para você que escolheu a cigana do amor. Vamos ver a energia que você estará emanando nesses 21 dias. Que 21 dias, cristal do céu! Nessa semana, entre os dias 25 e 31 de outubro. A energia do Papa. Uma energia onde você talvez esteja levando muito em consideração questões religiosas, questões morais, onde você estará menos aberto a viver a paixão nova, algo novo. É onde você mostra uma pessoa bastante tradicional em você, tá? Alguém que analisa. Mas também alguém que talvez queira um relacionamento sério, um casamento. Então, você estará mais pensando numa questão mais família, moral, bons costumes, né? Vamos ver aqui. É isso que você emana nessa semana. O desejo de ter realmente um compromisso sério com alguém. O desejo de ter realmente um compromisso sério com alguém. O buquê, a raposa, a cobra, a cruz, o urso, os lírios, os pássaros, o navio, o caixão, o cachorro e os ratos. Eu vejo que você realmente está atento a uma nova situação onde você quer. O buquê, o buquê, me mostra o desejo de sim ter um compromisso, de comemorar a vida a dois, de ter um relacionamento. Eu vejo você bastante de olho numa situação. Aqui me mostram pessoas que provavelmente já passaram por momentos de traição, né? E isso vocês não querem definitivamente para a vida de vocês. Vocês querem uma grande mudança nisso. Vocês querem ter uma conversa séria com alguém. Eu vejo vocês querendo definitivamente ter uma conversa. Se vocês vivem uma história de triângulo ou vocês não estão se sentindo seguros, estão se sentindo traídos com relação a alguém, eu vejo vocês nessa expectativa de ter uma conversa. Porque traição é uma coisa que literalmente não é a praia de vocês. Por isso o papa, o hierofão, o papa, já vem mostrando essa questão moral. Você é uma pessoa que valoriza família, moral, bons costumes, né? Então, aqui você, você talvez esteja, de alguma forma, envolvido numa situação dessas. E isso te entristece muito. Você quer dar um fim definitivo nisso. Porque você é uma pessoa que valoriza a fidelidade, o amor, o carinho, a verdade. Então, sem querer, de repente, você está envolvido numa questão aí de triângulo ou quarteto. Se não for o teu caso, triângulo nem quarteto, né? Porque eu vejo essa sensação de tristeza, de dor, né? Eu vejo você realmente acabar, querendo acabar com essa situação. Por outro lado, se você não vive quarteto nem triângulo, eu vejo você firme, cheio de fé, acreditando numa melhora, numa situação onde você acredita realmente na felicidade, tá? Mas aqui, de qualquer jeito, me fala. Ou de pessoas que já foram traídas, ou de pessoas que vivem aí uma conexão com alguém que não é total, não é algo que entristece vocês, literalmente, tá? Algo que não é aquilo que vocês gostam, né? Vocês querem algo, vocês procuram realmente pela felicidade. E não, vocês não querem viver nada errado. Eu vejo muitos de vocês aqui pedindo pra Deus que traga os caminhos de vocês um grande amor, um verdadeiro amor, um amor fiel, que seja só de vocês. E vocês estão atraindo isso. Essas orações de vocês estão... A fé de vocês é muito forte nisso. E vocês vão conseguir. Vocês vão tirar dos caminhos de vocês todo esse medo, essa angústia, essa coisa de não ter alguém só. Muitos aqui já perderam a fé no amor. E isso que vocês estão recuperando. Vocês precisam acreditar que é possível, sim, ser feliz. E vocês acreditando, vocês acabam atraindo isso pra vocês, tá? Por isso a Carta do Papa, pessoas com fé, né? E sim, alguém bem fiel, alguém só seu, estará aí vindo pros teus caminhos, tá? Vamos ver o que o Vladimir quer dizer. Essa é a... Pra quem escolheu a cigana do amor, tá? O DEC 2, semana 25 a 31 de outubro. Vocês querem encontrar na vida alguém com quem vocês têm uma conexão. Muitos de vocês procuram a alma gêmea, a chama gêmea. Vocês querem compartilhar uma vida. Vocês pedem a espiritualidade, a Deus, que vocês finalmente encontrem um amor só seu. Olha, isso mostra aqui que está bem a caminho. Os peixes, né? E a torre, é isso que vocês estão atraindo. Uma grande prosperidade no amor. A fé, a oração, o crer de vocês sobressai. Vocês estão prestes a encontrar, ou já encontraram, este homem ou esta mulher. Está nos caminhos de vocês, está próximo. E você estará também aí, você está com a energia de quem se tornou já o sol de uma conexão. Alguém que é forte nisso. Que sabe, que está decidido. Alguém que se empoderou e que está literalmente decidido a conquistar o amor puro e verdadeiro na vida de vocês. Que linda essa tiragem. Gente, Kotlik und Steining é apoio de toda espiritualidade, né? Deus ouviu as suas preces. Que coisa linda, que perfeição. Vocês acreditam, vocês se empoderaram e vocês estão literalmente atraindo isso para vocês. Porque vocês são pessoas honestas e querem assim alguém ao lado de vocês, tá? Então, se você vive um triângulo, eu realmente entendo que você está bastante triste, bastante machucada. Que você quer pôr um fim nisso, que você quer um amor fiel. Agora, se você não vive um triângulo, nem vive um quarteto, de qualquer forma, eu vejo você uma pessoa que luta, que ora. E é isso que você quer para os seus caminhos. Ops, tchau! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 3, a Cigana do Ouro. Vamos ver como será a sua semana aí, né? Do dia 25 a 31 de outubro. A Pirita, a Pedra do Ouro, a Fortuna, a Abundância, no Amor, na Saúde e nas Finanças. Para você que escolheu essa pedra, eu vejo a Carta do Louco. Você está com uma energia muito louca, muito doida, pronto para chutar o balde, para fazer mudar tudo. Você quer viver, você quer arriscar. Você está literalmente pronto para encarar qualquer situação, para conquistar um grande amor na sua vida. Um pouco inconsequente, porém, ciente do que quer. O louco bem calculista, o louco que sabe o que quer. Que tem um objetivo na vida. Os jardins. Coração. Olha os encontros apaixonados aqui. Um homem. O sol. Os caminhos. A árvore. Sim, dizem os lírios. Olha. As nuvens. A mulher. O chicote. E a cruz. Gente, você está literalmente disposto a lutar por esse homem e por essa mulher. Não importa. Você, às vezes, se sente um pouco insegura, porque em muitas situações, esse homem ou essa mulher já tem alguém nos caminhos aí. Mas, vocês estão dispostos a encarar qualquer situação. Vocês querem, definitivamente, ter uma decisão. Vocês querem um esclarecimento com relação a essa situação. Olha o amor que tem aqui. Amor de vidas passadas, sem sombra de dúvida. O coração e a carta da árvore me mostra um amor verdadeiro, opa, que voltou para os caminhos de vocês. Porque a árvore mostra um amor que vai além de vidas, certo? Aqui, eu vejo, sim, você sabe o que você quer. Você quer tirar qualquer dúvida. Você quer mudanças. Você quer transformações. Você ora. Você pede. Você quer. Você quer ajuda. Eu vejo você tendo encontros muito quentes. Encontros gostosos. Encontros de amor verdadeiro. Aqui, nessa semana. Tá? A carta do chicote me mostra que você está cansado ou cansada de sofrer com uma situação dividida. Você não quer mais essa situação dividida. Você quer uma solução. E você vai lutar por esse teu desejo. Você vai lutar. A carta do louco vem dizendo que você não terá medo de enfrentar a realidade com relação a esse amor. Independente do que vem, você está disposta ou disposto a lutar por esse amor. Sabe por quê? Uma das coisas que aconteceram aqui, você se empoderou nesse período aí, né? Muito provavelmente você fez os 21 dias aí de empoderamento e tal. Você aprendeu a ter autoconfiança. Você sabe que você vale muito mais do que as pessoas queriam que você pensasse que você valesse. Você vale muito mais. Você é muito mais poderosa, muito mais poderoso. Você é uma pessoa linda. E você consegue quando você quer algo. E você finalmente entendeu isso. Então, agora você realmente vai à luta. Vai lutar por essa pessoa. Vai tirar qualquer dúvida do caminho. E sim, esse amor é forte o suficiente para enfrentar qualquer situação. E eu vejo vocês se encontrando, sim, nesse período. Tá? Gente, a gente já está falando do dia 25 a 31 de outubro. Outubro você foi, dois meses e 20 vem embora. Vem 21 aí que vem é mais porreta. Eu proíbo algumas pessoas de pular sete ondinhas, comprar calcinha branca, estourar champanhe atrasada, né? Para não estar atrapalhando 2021, certo? Você sabe do que eu estou falando. Olha só, você aqui empoderadíssima, empoderadíssima. Olha a conexão que você tem com essa pessoa que você tanto ama. E é por isso que esse amor se mostra tão forte. E sim, você vai lutar e vai vencer essa pessoa. Olha o homem aqui se repetindo. Esse homem ou essa mulher realmente é o amor da vida de vocês. E eu vejo aqui essa cumplicidade entre vocês, tá? Por pior que sejam as barreiras entre vocês, o momento certo está chegando. O momento da transição. Aqui eu vejo vocês lutando, batalhando e vencendo essa parada. Peguei mais uma aqui. Olha só, olha só. Olha o empoderamento dessa pessoa. Gente, é muito imperatriz, muito imperador, muita decisão. Aqui não tem tempo nem espaço para dúvida. E é por isso que mostra você com essa energia do louco. Simplesmente decidido a lutar por aquilo ou por aquela ou por aquele que vocês querem. Ok? Então, essa semana aí, prometendo um lindo amor na vida de vocês. Um lindo encontro na história de vocês, tá? Vamos ver o que o Ganesha quer dizer. Bleicha. Felicidade. Essa é a palavra que vai te resumir essa semana, tá? Essa semana a felicidade fará parte do teu momento. Parte da tua vida. Essa alegria louca vai te trazer essa felicidade toda. Essa certeza louca do encontro, da verdade, do amor, da pureza. Vocês dois, meus parabéns. Não sei de quem você está falando, mas você com certeza sabe. E é sim, eu estou falando de ti e daquele ser de luz especial. Vejo você vivendo momentos maravilhosos de amor, tá? Deixe o teu feedback aí e aceite a felicidade, ok? Obtcha. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu vejo vocês amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Obtcha. Tchau. Tchau.